O presidente da República, Jair Bolsonaro, atacou na última semana o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, com acusações de que sabia como o pai dele, Fernando Santa Cruz, havia desaparecido na ditadura militar. Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. Felipe Santa Cruz repudiou as declarações de Bolsonaro. E o que é mais grave ainda, a memória do meu pai, que morreu com 26 anos, não está aqui para se defender, e é gravíssimo que esse ataque tenha ocorrido, partindo do mandatário da República, que tem um acesso enorme às mídias sociais, à imprensa. O presidente disse diante do Brasil inteiro, com a força do cargo que ocupa, que esclareceria a morte do meu pai. Tudo que fizer diferente disso vai ser uma fuga do que afirmou. Isso eu quero deixar muito claro, e isso é da minha esfera privada. Irei as últimas consequências para que o presidente, para mim e para a minha família, respeite a memória de Fernando Santa Cruz. O advogado João de Deus, querido filho, vice-presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, na Paraíba, se solidarizou com Felipe Santa Cruz. Desnecessárias, desumanas, fugindo de uma pauta que ele, enquanto presidente, tem que ter, que é uma pauta nacional, de políticas públicas nacionais. E é impressionante quando o nosso chefe do Poder Executivo, de quem se espera equilíbrio, diplomacia, respeita as pessoas, a dignidade humana, a democracia, tira uma semana quase inteira para atacar as pessoas, atacar as instituições, atacar um trabalho que foi feito pela Comissão da Verdade, violar um respeito que é necessário aos mortos e às famílias que sofreram com desaparecidos lá do golpe de 1964, durante a ditadura. E nós ficamos todos estarecidos, sem entender, impressionados como de alguém que se espera, repito, equilíbrio, apresenta um comportamento totalmente desequilibrado e eu digo um pouco mais, desumano, porque ele faltou com respeito, primeiro com o povo brasileiro e depois com tantas outras pessoas que estão envolvidas. E não é porque se trata exclusivamente ou especificamente da questão do pai do presidente da UAB Nacional, Filipe Santa Cruz e seu pai Fernando, que foi um dos desaparecidos, mas na verdade ele com essa afirmação ou com esse discurso ataca tantas outras famílias que ainda sofrem com o desaparecimento dos seus entes queridos. Quem é o pai, quem é a mãe, quem é o filho que não sofre, quando esse assunto é rememorado, quando esse assunto vem à tona. Então, nós ficamos muito tristes e esperamos que se olhe para frente, que o Brasil precisa de políticas públicas para diminuir essa quantidade de desempregados que nós temos hoje, quase 13 milhões de brasileiros e brasileiras. Nós precisamos de uma política pública que traga efetiva reforma tributária, a finalização dessa reforma da Previdência e tantas outras pautas nacionais. E não esse enfrentamento. Ora, ele destrata uma minoria como o Estado da Paraíba ou como os nordestinos. Ora, ele destrata um órgão como o INPE, que é na verdade um órgão de reconhecimento, inclusive internacional. Depois ele ataca a UAB, ele ataca a direção nacional da UAB e por sobra ainda ataca as pessoas e os familiares dos que sofrem com os desaparecidos. E nós, enfim, estamos muito tristes e também preocupados. E que aquele mesmo Deus que ele invocou tanto na campanha possa salvar a nação brasileira porque não tem outro caminho que Deus possa efetivamente nos proteger para essa caminhada futura. E nós não podemos perder nunca, porque sofremos muito para chegar a isso. E independente de quem seja o chefe do poder executivo, o princípio democrático, a democracia, o respeito da Constituição, e quando eu digo que a Constituição vem por sobra, o respeito da dignidade humana, as pessoas, as pautas nacionais e os nossos direitos e garantias individuais, elas precisam permanecer sempre, independentemente do chefe do poder executivo que esteja ocupando o lugar.